Inclinais, Senhor, o vosso ouvido, escutai-me, salvai-me, meu Deus, o servo que confia em vós, tende compaixão de mim, clame por vós o dia inteiro. Ó Deus, que unísse o coração dos nossos fés e do nosso desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na estabilidade deste mundo fixemos nossos corações nos encontram, as verdadeiras alegrias por nosso Jesus Cristo, as finalidades do Espírito Santo. Amém.